Como jogar com o controle do seu PS2 na sua TV Box? Vai que você comprou uma TV Box e tem o PS2 aí parado, ou sei lá, ele quebrou, não sei. Você tem o controle disponível do PS2 e quer jogar na sua TV Box. Tem como? Será? Então eu apresento esse adaptador aqui, ó, USB DualShock. Tirando ele aqui da caixa, ele é bem simplesão, ele é totalmente pro gameplay. Olha aí, ó, a entrada do PS2 e aqui pra gente colocar na TV Box. Colocando aqui para o lado, ó, a gente pode dar uma olhada melhor nele. Não tem botão nenhum, basta você colocar ele no PS2, no controle do PS2 e na sua Box e vai dar certo do mesmo jeito. Se você quer jogar no seu tablet ou celular com o controle do PS2, também dá certo. Vou estar deixando o link aí na descrição ou nos cards finais. E, ó, nós temos o nosso adaptador já na Box e aqui tá o PS2. Basta colocar o controle do PS2 aqui no nosso adaptador. Com ele já posicionado aqui, ó, ele parece que já reconheceu. Normalmente ele nem abre isso aqui, mas quando eu coloquei aqui, ele já abriu. Vou estar mexendo aqui, ó, junto com vocês, ó. Ó, ele tá já funcionando. Como a gente joga? Se o jogo que você tiver tem suporte ao Gamepad, já vai funcionar normalmente. Se você vai optar por emulação, então você vai ter que configurar os botões de acordo com o seu controle. Pra fazer esses testes aqui, temos uma emulação e um jogo Android com suporte ao Gamepad. Esse aqui também pega e esse aqui também pega com configuração. Eu tô sem jogo por um momento. Nesse caso aqui de um emulador ou qualquer outro jogo de emulação, você vai estar aí nas configurações. Vai estar buscando por Gamepad. Pra aprender a configurar os melhores emuladores para Android com Gamepad, a gente tem link de todos eles aqui no canal. Nesse caso aqui específico, como exemplo pra testar o controle, a gente vai aqui, ó. Depois de em System, a gente vai aqui em Input e depois a gente vai em Mapear Controle. Nesse caso aqui é bem simples. Você vai fazer o mapeamento ponto a ponto, igual como a gente viu na semana do controle 2. Tem aqui, ó, pra cima e pra baixo, lado e pro outro. É você apertando aqui e dando comando aqui no controle. Ó, vou apertar aqui, ó, para cima. Apertando para cima, eu vou aqui no controle e aperto para cima. Ele já gravou esse comando. Agora eu faço com os outros botões. Isso em cada emulador. Tem emulador que reconhece o joystick. Mas, caso ele não faça isso, você pode fazer essa configuração. Depois, ó, é só voltar, ó. E já tá funcionando, ó. Tem o nosso controle aqui, ó. Eu apertei. Ele já deu o comando. Vou apertar Start de novo, ó. Ele já deu o comando, ó. Ó, já tá pegando. Já tá funcionando, ó. O nosso controle de Play 2 na sua TV Box. Tô só com a mão, né? Tá complicado. Para jogos que tem o suporte ao Gamepad, basta você conectar os dois, ó. E aqui, ó, como vocês podem ver, já tá funcionando, ó. E aí, só o controle de Play 2 na sua Box. Será que a gente consegue acompanhar esses caras aqui? Aí, no bamba, eu peguei esse carro branco. É um dos melhores. Eu botei uma corrida aleatória. Opa, passemos um. Pelo menos já não somos os últimos. Vamos pegar esse. Batemos mais um. É, só com a mão tá de boa. Eu botei o Auto Turbo. Aí dá pra gente dar uma brincadinha. E aí, galera, aqui, ó. É como se você tivesse realmente um console, ó. Você tem aqui o videogame. Tem a televisão. Tem o controle. Dá pra colocar até outro controle aqui, ó. Mas eu não tenho no momento. Outro controle aqui. E configurar uma jogatina de dois. E se você quer aprender a configurar jogos multiplayer, TV Box, telefone e tablet, a gente tem link de tudo isso aqui no canal. Merda, eu fui o quarto. Meu Deus! E recapitulando mais uma vez. Caso o seu jogo não configure automaticamente, você vai nas configurações. Busca por Gamepad, joystick. Tenta caçar a configuração. Se ele tem suporte, vai tá lá. E caso ele não tenha suporte a Gamepad e você quer jogar um jogo mesmo assim com controle, a gente também tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer isso. Galera, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Pra não perder nada que a gente se veja no próximo vídeo. Valeu! Até a próxima! E tchau! Tchau!